Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal e para o vídeo de hoje eu irei mostrar para você como ativar o tema escuro do YouTube já existente no aplicativo do YouTube primeiramente você vai ter de abrir aí o aplicativo do YouTube no meu caso eu já estou abrindo aqui o aplicativo do YouTube após ter aberto aí o seu aplicativo do YouTube você vai clicar no ícone do seu canal aqui no top vai aguardar um pouquinho aqui após você clicar aqui no ícone do seu perfil irá aparecer aqui algumas opções vai clicar irá aparecer assim desse jeito você vai na opção configurações esta opção daqui você vai na opção configurações é super simples mesmo foi na opção configurações e logo em seguida você vai na primeira opção gerais ok pessoal é super simples e logo você terá aqui a opção tema escuro que a nossa segunda opção você vai clicar nessa chavinha aqui nesta daqui você vai clicar e vai em ativar o tema escuro assim como vocês podem ver o meu YouTube já está no modo escuro ok é super legal e muito bonito aí o tema escuro espero que você tenha gostado do vídeo gostou deixe o seu like se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse e compartilhe o vídeo com mais pessoas ok eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo fui o que você vai ver se inscreve no canal e aí